Hora do cafezinho e eu aqui ó, com uma boa salada de frutos, um sorvetinho, bem melhor, né Ivan? Começando o pleno verão de 40 graus, começando o ano, né? Saladinha de frutos com sorvete. Começar o ano aqui no Café Vogue é bom. É bom, é muito bom. É muito bom. Eu achei lindo o teu. Claro, tu estás comendo uma coisa de verão, né? Eu tô. Apesar que, não, salada de frutos a gente só tem no verão mesmo, né? Porque sorvete eu acho que não tem estação. Mas eu tinha que acompanhar assim, uma coisa de verão que eu acho, quem gosta de doce, quer dizer, uma cheesecake também é leve. Uma cheesecake é suave, é leve. Mas ela além de leve, ela tá linda. Ela é bonita. Ela é de damasco. Enche os olhos porque ela é bonita, né? Coisa boa, acho que comer uma coisa bonita também, né? Gostosa e bonita, né? E é de damasco. Essa é nota, né Ivan? Não, nós temos aí. Faz anos que a gente tem. Mas eu pensei assim, vamos comer hoje uma coisa assim, verão. Doce, mas verão, suave, geladinha, gostosinha. Hummm. O damasco é doce. O damasco é bem doce. Agora a cheesecake é aquele doce suave, não é aquele doce demais, sabe? Agora, a cobertura de damasco é doce. Mas é boa. É maravilhosa, é boa sim. E aí Ivan, a salada de fruta de vocês, ela é bem variada e ela é sempre novinha, né? Sempre novinha. Porque isso eu acho que é importante a gente falar. Sempre novinha. Hoje eu cheguei no Praia de Belas de tarde, por meio dia eu fui no Praia de Belas e ainda cheguei. Primeira coisa que eu mentei, tem salada de fruta? Tem. Cadê as frutas aqui? Não, foi feita já, foi feita há pouco, foi feita, né, digamos, depois do meio dia, uma da tarde, por aí, foi feita salada de fruta. Então, quer dizer, nós fizemos sempre, sempre novinhas. É a recomendação. Esse é um cuidado com esse suave. Porque nós já temos que fazer um monte que vai botar fora. Daí tá prejuízo, né? Acaba não se podendo ter. Então eu sempre digo, faz um pouquinho. Passa um pouquinho e quando termina faz mais, entende? Vai fazendo assim. A gente tá sempre novinha e não se põe fora também, né? Não, e o Café Vogue é um lugar super gostoso pra gente pegar um fresquinho, não é? Com esse calor que dá em Porto Alegre, não é, Neiva? Com esse calor. Aliás, eu acho que realmente nesse calor as pessoas vão pra shopping, né? Com certeza. Se não está na praia. Se não está numa piscina. Digamos que tem que passear, tem que andar, tem que fazer alguma coisa, tem que ser o shopping, né? Vai pro shopping. Não tem como ser em rua, né? A menos que a gente tenha uma loja determinada que o sul frequentaram, né? Sim, se tu frequenta uma loja de rua porque tu vai fazer alguma coisa ali, ok. Mas normalmente com esse calor, com essa insegurança, com essa loucura toda, e quanto menos gente tem, mais insegurança a gente sente. É verdade. A gente fica com medo de andar na rua. É. E... Então, assim, acho que vai pra dentro do shopping, melhor coisa. Vai pra dentro do shopping que... E a gente quer convidar vocês pra dar uma chegadinha no Café Vogue, no shopping total, no segundo piso, do lado contrário da presta de alimentação, e também no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar, pra botar o assunto em dia, pra traçar as suas metas. Não é? Com todo conforto, um fresquinho e comendo uma coisa gostosa. Pra ter um bom ano. É, isso aí. Tudo que a gente quer, não é? Semana que vem a gente volta com a hora do Café Vogue. E aí...